Olha só pessoal, que maravilha aqui pessoal, pessoal, passando por cá pessoal É, pessoal, vocês se inscrevam lá, Michel Santa Cruz, toda a mercadeira do Moda Centro vocês vão encontrar lá E aqui pessoal, fornecedores do calçadão Pessoal, esse box aqui já peguei no finalzinho, já tá vindo embora, tá muito tarde Mas é um dos nossos fornecedores que acompanha nosso nesse canal aqui E sempre quando eu faço o vídeo, vocês têm nos dado muitos, muitos, como é que eu posso dizer É, agradecimento no sentido que eu tô levando a oportunidade, vocês tão ligando e tão comprando E tão saindo muito satisfeitos porque a mercadoria tá chegando aí com honra e glória do senhor, tudo certinho, tá bom? Então olha só aqui pessoal, essas cueca boxes aqui, ó, mais lindas do que a outra, como vocês estão vendo Simplesmente um espetáculo, uma coisa linda aqui, ó Pessoal, o precinho aqui é bom pessoal, porque esse preço que a gente faz é porque a gente é fábrica Quando a gente é fábrica, a gente pode oferecer um preço bom Pai, os kits dessas cueca boxes, tá de quanto? PMG, tá de 10 PMG E adulto Adulto E a GG de 11 O kit dela vem com quantas peças? Três peças Três peças De 10 reais PMG 10 e GG 12 PMG 10 e GG 12 11 Com 3 unidades E a minha criança também, PMG a 10 reais também, V4 A de criança PMG com 4 unidades 10 reais 10 reais Pronto, show de bola, olha só pessoal Trazer vocês pra cá Pessoal, tem várias estampas, como vocês estão vendo aqui Já peguei no finalzinho, pessoal O patrão aqui já tá vindo embora Mas quis passar pra vocês a cartela de preço aqui, que é muito bom Um preço ótimo, então pessoal Liga pra gente, pede pra gente que tu vai comprar e ganhar teu dinheiro E também pessoal, tem essas calcinhas aqui, ó Qual o valor dessas calcinhas, tá de quanto? 1,50 1,50 Pessoal, apenas 1,50 com vários personagens diferenciados Opa, e que tecido é esse? Esse é caixa real Caixa real, né? Olha só que oportunidade pessoal 2,50 2,50 aqui e 1,50 aqui em várias estampas Então é isso Pessoal, vou passar pra vocês aqui o contato da empresa E vocês vão ligar, tá bom? Olha só pessoal, aqui ó É de nautoconfecções Calcinhas, cueca, adulto e infantil Setor branco aqui, rua B O box pessoal é o 82, 87, ala 1 Só no azul não tá voga não, tá fechado no azul, né? Ah, tá, o azul tá fechado, né? Só no branco Só no branco Cadê o branco aqui? Pronto pessoal, e o branco é esse de cima aí, ó Pessoal, vocês vão encontrar a gente nesse endereço de cima Setor branco, rua B O box, o banco ou box, como queira É o 87, ala 1 Então o telefone pessoal que eu passo pra vocês é 81 Pernambuco, 9 na frente 33-78-13-22 Então tá aí a oportunidade Setor verde, rua G 108 é a numeração do box Pronto, dois endereços Então é isso Pessoal, lembrando Ao comprar, ao pedir Distribuir através desse canal Pessoal, é uma filmagem simples Bem caseira Com seu celular Humilde Mas através do que eu tenho essa oportunidade de estar aqui Eu quero levar o melhor do melhor pra vocês Como o Modern Center O calçadão é muito conhecido E livro nacional Eu apenas estou sendo Um intérprete Pros olhos de vocês Levando a oportunidade pra vocês De ganhar dinheiro, tá bom? Então em contribuição Eu peço que vocês dêem like No Misaku Klein Misaku Klein Misaku Klein Então esse canal é nosso Então valeu pessoal Olha só que oportunidade Simplesmente um espetáculo aqui Eu quero levar o meu amor